Hoje eu vou te ensinar a fazer um macarrão super gostoso e prático, daqueles que, enquanto o macarrão tá cozinhando, a gente faz o molho. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer um macarrão simples, prático, barato e com ingredientes que eu tenho certeza que se você não tiver na geladeira, você encontra na vendinha da esquina, no supermercado, é super rápido e fácil. Bom, a gente vai fazer um macarrão com frango e berinjela. Mas se você não quiser colocar berinjela, quiser colocar outra coisa, tranquilo. Não quiser colocar berinjela, não quiser colocar nada, só o frango, também tá tranquilo porque é um macarrão super gostoso. A base dele, o sabor mais importante dele, vem dos dois molhos que a gente tá utilizando, que é o molho branco, o molho bechamel e o molho de tomate. Eu já te ensinei a fazer esses dois molhos aqui em cima, dá uma olhada pra você poder seguir todo o passo a passo e não se perder. Agora, com os molhos prontos, porque eu não vou fazer os molhos aqui agora, a gente pode começar. Eu já tenho água fervendo por aqui, quer dizer, ela está quase fervendo, eu tô deixando ela ainda ferver um pouquinho mais. E enquanto ela ferve ali, eu vou ligar aqui a minha panela, vou começar a aquecer a panela pra daí eu poder refogar os ingredientes e começar o molho. É molho rápido de fazer, você vai ver. E olha lá, panela bem quente, saindo uma fumacinha, a gente vai colocar um fio de azeite, mas aqui ó, não é nem fio, tá? Vamos colocar aqui uns 80 ml de azeite, tá? E a gente vai colocar as berinjelas pra dourar. E veja que eu cortei essas berinjelas em... Elas não são nem cubos, elas são quase uns palitinhos de berinjela. E eu quero que essa berinjela fique bem dourada. Até se precisar, a gente pode colocar até um pouquinho mais de azeite, porque a berinjela, ela absorve bastante óleo. Então, ó, você pode colocar um pouquinho mais de óleo aí, ó. Vai, sei lá, mais de 100 ml de óleo, de azeite de oliva. E a gente vai deixar ela dourando. Fogo médio pra alto, a gente vai mexendo de vez em quando. Não mexa muito, porque se você mexer demais, ela vai ficar molenga. E a gente não quer isso, a gente quer que ela fique douradinha por fora e bem gostosa dentro. Enquanto ela vai dourando, a água tá esquentando. Quando ferver aqui, a gente põe o macarrão pra cozinhar. E olha lá, ó, já começou a dourar. Aqui, ó, os nossos legumes aqui, a nossa berinjela. Já tá douradinha. A gente vai fazer o seguinte, retira ela, reserva. Aqui, ó. Aê. Você percebeu que eu não botei sal, eu não fiz nada, tá? E aqui, na mesma frigideira que a gente tem aqui, peraí, ficou uma aqui, aí. A gente vai agora continuar e a gente vai colocar mais um fiozinho de azeite. Viu que não ficou nada de azeite ali, ó? A berinjela, ela absorve tudo. Então agora, mais um fiozinho de azeite. E agora a gente vai dourar o frango. Só que antes da gente dourar o frango, aqui do lado, eu já tenho uma água fervendo. Eu vou colocar sal. Mais ou menos a quantidade de sal é uma colher de sopa por litro de água que a gente tem. Aqui eu tenho em torno de quatro litros de água. Eu coloco quatro a cinco colheres de sal. Já posso pegar meu macarrão. Eu tô usando farfalle, que é esse macarrão aqui. Farfalle, em italiano, é borboleta. E farfalle são as borboletas. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o nosso macarrão farfalle. Deixar ele cozinhando. Esse macarrão cozinha em dez minutos. E nos dez minutos que cozinha lá, a gente vai fazer o nosso molho por aqui. Aí eu vou pegar um frango cortadinho em cubinhos. Aqui eu tenho o peito do frango cortado em cubos. Espalho ele bem. Já aproveito e tempero com um pouquinho de sal. Aqui sim, eu já preciso colocar um pouco de sal. Porque senão ele não vai pegar sabor no meio. E deixo ele cozinhando, deixo ele dourando por aqui. Por mais ou menos uns cinco a sete minutos. Mexendo, não o tempo inteiro, porque senão ele vai baixar a temperatura. Mas mexendo sempre que ele estiver dourado embaixo. Vamos dar uma acelerada no vídeo aqui, pra ficar mais fácil pra você ver por aí. O frango tá grelhado. Vamos separar ele aqui do ladinho, ó. Pode ser aqui. E aí, nós vamos colocar agora pra refogar e fazer um refogado bem rápido da cebola. Olha como esse frango tá bonito, colorido. Tira ele pro lado. Frigideira quente, perceba, nós estamos fazendo tudo na mesma frigideira, hein. Deixa a frigideira bem quente. Mais um fio de azeite. Aí, ó. E aí nós vamos colocar dois dentes de alho. Dois ramos de alecrim e umas duas folhas de louro. Pronto. E vamos refogar isso aqui. Começou a dourar? Ai! Cebola roxa. Uma cebola e meia, ou duas pequenas, se você tiver. Pode pôr. Aí. Aqui ficou umas pra fora, vamos tudo lá pra dentro. Cebola roxa lá no meio, deixa ela refogando. Aí, ó. Deixa ela pegar cor. Paradinha. E a gente já continua. Enquanto isso, nunca esquece de você ir mexendo de vez em quando a massa por aqui, tá? Porque se você não mexer, a massa vai grudar uma na outra. E assim ela fica mais soltinha. Quantidade de água, quantidade de sal, isso é super importante. Mas eu já te ensinei a cozinhar a massa. Tem vídeo aqui em cima pra você dar uma olhada. Deixa a cebola roxa dar uma dourada e a gente já continua esse molho. Pronto! Dourado e saboroso. Agora tá na hora da gente juntar todos esses sabores. Só que não vai caber nessa panela, então eu vou trocar. E daí a gente já volta pra eu terminar essa preparação. Se você quiser, pra não queimar, ó. Tira esses... Essa cebola. E coloca ela junto aqui, ó. Da... Da berinjela. Pronto. E daí a gente já volta. Eu vou colocar uma outra panela aqui pra gente poder finalizar. E pronto! Tá esquentando essa panela aqui. Agora a gente já pode colocar lá, ó. A berinjela e as cebolas. Aqui, ó. Já tá quentinha. Hum! Só pra gente poder combinar todos os sabores. Agora a gente não precisa cozinhar por longo tempo. Inclusive, se você quiser já retirar, ó. As folhas de louro. As folhas... Os ramos de alecrim. Podem retirar. Se quiser deixar, pode deixar também que ele vai dando sabor. Mas, se quiser tirar, não tem problema nenhum. Aqui, ó. Mais uma folha de louro. Agora a gente volta o frango. Tudo lá pra dentro. E a gente entra com molho de tomate. Mais ou menos 200 ml de molho de tomate. E 300 ml de molho branco. Aí, ó. Pronto. Agora a gente dá uma mexida pra ele dar uma incorporada. E já junto aqui, ó. Ele tá esquentando e tá misturando. Já junto, eu vou já colocar o farfale que eu já escorri. Tá aqui do ladinho, ó. Soltinho, bonitinho. Aê! Foi lá pra trás. E olha lá. A gente já pode ir misturando pra deixar ele ainda mais gostoso. E pra finalizar, tá quase pronto. Tá faltando uma cor aqui. Deixa eu ver. Peraí que ficou... Eu vi uma folha de manjericão... De alecrim aqui. Eu queria tirar. Aqui, ó. Pronto. Beleza. Eu vou colocar mais ou menos meia xícara de cebolinha picada. Aí você dá aquela última mexida. Só pra ele poder incorporar os sabores. Nossa senhora. Que delícia que tá isso aqui. Vamos experimentar. Pra ver como é que tá o sal, deixa eu pegar um garfo. Aqui, ó. Falta sal porque nós não colocamos sal lá no comecinho da preparação. E agora, claro que ela vai faltar. Mas a massa já tá salgada. O frango tá salgado. E o resto a gente pode ajustar agora sem problema nenhum. Aquela última experimentada antes de servir. Olha como tá cremoso. Olha como tá bonito. Nossa senhora. Pera aí. Ah, que... Aê. Segura aí. Deixa eu montar isso aqui num prato. Desligar o fogo. Tá pronto? Já tá pronto. Deixa eu colocar num prato pra poder comer. E comer junto com você aí. E tá aí o nosso macarrão. Não tem nem nome. É um macarrão que eu resolvi inventar com o que eu tinha dentro da minha geladeira. Hum. Isso é uma coisa legal. Você pode fazer uma refeição, um preparo, com as coisas que você tem dentro da geladeira. Então, por isso que eu falo pra você. Sempre tenha um molho base, como é o molho bechamel, como é o molho de tomate. Tenha ele sempre na geladeira congelado. Olha. Hum. A berinjela e o frango, a combinação, é muito gostosa. Então, faz em casa que eu tenho certeza que você vai adorar. É um pouquinho diferente, mas vai ficar bem gostoso. Frango cozido no ponto certo. Hum. A berinjela tem textura. Nossa, tá muito bom. Tem um crocante da cebola ainda. Nossa senhora. Eu vou ter que parar. Senão, eu vou ter que comer tudo isso aqui antes do vídeo terminar. Agora, faz o seguinte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações ali com o sininho e, claro, deixa o teu like aqui para não perder quando sair vídeo novo. Não importa a sequência. Só faz isso. E se você puder, me ajuda. Tem um botão que é o Valeu. O Valeu é um botão que você pode me ajudar doando alguma coisa aqui para o canal para que a gente continue fazendo os vídeos. Compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais gente conheça a gastronomia que a gente tem feito por aqui. E aqui em volta estão aparecendo alguns vídeos bem legais para que você continue aprendendo um pouquinho mais e cozinhando cada vez melhor. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e... Vai cozinhar! Tchau! 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 Tchau!